Quem vê Alisson louvando a Deus, não imagina o que ele já enfrentou antes de se tornar um cantor e pregador da Palavra de Deus. Deus tem realizado sonhos e projetos em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que tudo está acabado, mas nada está acabado. Eu já fui ex-presidiário, vivi momentos na minha vida difíceis, mas hoje eu posso ver que os meus sonhos foram todos realizados e eu me sinto muito feliz de participar dos projetos de Deus e de eventos realizados pela nossa comunidade. Uma noite repleta de adoradores e adoradoras de Jesus. Um evento que não levanta a placa de nenhuma igreja. O encontro de levitas e pregadores surgiu para unir as denominações evangélicas de Parauapebas. A minha ideia, porém, é de juntar os levitas, os missionários, para fazer um movimento das igrejas. E para explicar também para muitas igrejas que não existe placa, mas sim, nós somos seres humanos e que nós podemos nos reunir, nós podemos fazer eventos novos, criar outras expectativas melhor, sabe, para Parauapebas. Sendo que Parauapebas é conhecido como onde faz mais vigília desde Parauapebas, então resolvi criar os levitas e missionários, aonde eu ajudo as igrejas a levar cantores e pregadores, até os pastores para ajudar. O primeiro encontro contou com participações de muitos cantores e cantoras. Muitos pastores, levitas, missionários, tá? E aí também temos o pregador de Canaã, vem outros de fora também nos prestigiar. O encontro de levitas e pregadores teve o apoio total da Igreja Assembleia de Deus Internacional do bairro Vila Rica, presidida pelo pastor Erci Massini. Esse evento é o encontro de levitas e missionários, veio do coração de Deus, que é para unir as igrejas e para a gente conhecer os dons que cada levita tem, os missionários, para se levantar cada um com o propósito de unir todas as igrejas. Graziela Silva se destacou no último festival Tempo de Louvor e também esteve participando do encontro. Me sinto gratificante para estar aqui neste evento, eu estou sentindo a presença aqui no nosso meio, aqui neste lugar e eu espero que Deus continue se fazendo presente na nossa vida. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.